Fala Manaus, aqui é o Gilmar Popoca. Sexta-feira estaremos aí fazendo uma grande live com o meu amigo Amarildo do futebol do Norte, para que eu conte um pouco da minha trajetória, das minhas experiências de grandes clubes de futebol brasileiro, como Flamengo, Botafogo, Santos, São Paulo e Seleção Brasileira. Beleza, rapaziada? Estamos juntos. Prestigio, oito horas, tá bom? Um forte abraço aí. Valeu, galera. Tchau.